Que bom, que bom te ver de novo, meu amigo, é muito bom Estar na escola com você para brincar e aprender sempre contigo Carinho e amizade receber Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Estar na escola com você Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Deixe o meu abraço pra você Tchau